Olá pessoal, André Bernardo, Mensageiro Consolação. Estou passando aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus para você. Espero que você esteja muito bem. Vamos ler um texto no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 34, que nos diz assim. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe por ventura alguém de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O ministério de Jesus, enquanto esteve entre nós, foi muito curto. Durou apenas três anos até a sua crucificação. Com isso, podemos entender que a preparação é maior do que a execução. Só teremos sucesso se estivermos bem preparados. Para vencermos as provações que virem sobre nós, precisamos estar preparados. Jesus, após revelar tudo sobre a vida da mulher samaritana, a mesma correu para a sua cidade anunciar que havia encontrado Cristo. Então uma multidão se deslocou para ver se era verdade o que aquela mulher dizia, para verem se realmente tinham encontrado o Salvador. Seus discípulos, porém, lhe disseram, mestre, come conosco, trouxemos alimento. Jesus, vendo a situação de seu povo, não conseguia simplesmente ignorar, ficar à parte com o sofrimento que via no rosto do povo. Então respondem aos discípulos, minha comida não é essa. Minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. O alimento que dava força e energia não era o alimento físico, mas o alimento espiritual. Era fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não posso parar e banquetear. Não posso pensar somente em mim, vendo as pessoas ao meu redor sofrendo, morrendo sem salvação. Mas que obra era essa? Que comida era essa? O que lhe dava força para não parar, mas continuar a fazer a obra que lhe foi confiado. Foram os enfermos curados. Foram os aleijados sarados. Foram aqueles ensinados por Jesus. Foram os necessitados abençoados por Jesus. Foi a salvação do cobrador de impostos. Foi a libertação da prostituta. Foi o endemoniado que foi liberto. Foi o morto ressuscitado. E foi o amor pelo próximo. Esse era o alimento de Jesus. Encontrando o perdido. Libertando os presos. Era isso que alimentava Jesus. Isso que lhe dava prazer. Essa era a sua obra. Esse deve ser nosso alimento também. Ajudar quem precisa. Não julgar as pessoas tomando o lugar de Deus. Mas mostrar o caminho certo. Estender a mão. Tem muitos que precisam apenas de um sorriso. De um abraço. De um aperto de mão. Tem muitos que precisam ver Jesus em nós. Através de nosso testemunho. Comece orando pelo necessitado. Há muitos no nosso meio. Na sua casa. No seu trabalho. Qual tem sido a sua comida? Jesus disse. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você pode estar se perguntando. Eu não sei como fazer. Eu tenho fome. Mas não sei o que fazer. Não sei quem ajudar. O Senhor lhe mostrará. O Senhor te guiará. Você quer ter fome de Deus. Você quer esta comida que o mundo não conhece. Basta entregar o seu coração ao Senhor. E Ele cuidará de você. Ele lhe mostrará o caminho. E o que deveis fazer. Fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado Senhor por esta palavra maravilhosa. Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos ter fome de Ti. Que nós possamos nos alimentar da Sua obra. De realizar a Sua obra. E curar os enfermos. Libertar a Senhor aqueles que estão presos. Aqueles que estão oprimidos. Ó Pai. Aqueles que estão sofrendo. Sem uma direção. Sem um objetivo na vida. Meu Deus Todo-Poderoso. Que o nosso alimento. Seja fazer a Sua vontade. Como Jesus fez. Como Jesus operou. Como Jesus quando esteve entre nós. Fez tudo aquilo que estava ao Seu alcance. Para mudar a história da humanidade. Ó Deus que a nossa comida seja essa. De fazer a Sua vontade. E que tenhamos a cada dia mais e mais fome de Ti. Ó Deus abençoe o Teu povo. Abençoe os Teus filhos necessitados. Ó Pai. Assim eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou André Bernardo. Mensageiro Consolação. Se inscreva em nosso canal. E ative as notificações. Deixe um joinha. E compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Que Deus te abençoe muito. E compartilhe este vídeo com todos que você conhece.